Como agradecer, pelo bem que tens feito a mim, que vem demonstrar. Quanto amor tu tens, olheiros por mim, as vozes de áudio não poderiam expressar. Para te amo, meu pequeno ser, que só pertença a Deus. Adeus, seja glória. Adeus, seja glória. Adeus, seja glória. Pela bênção sem fim. Com seu sangue, salome. Seu poder, salome. Adeus, seja glória. Pela bênção sem fim. Quero viver aqui. Para adorar-te, meu Senhor. Pela bênção sem fim. Pela bênção sem fim. Pela bênção sem fim. Quero viver aqui. Ouve, adeus, sente a glória pelas bênçãos sem fim.